Música São 126 anos dedicados a apresentar a arte piauiense brasileira. Com 600 lugares, a maior casa de espetáculos do Piauí conta com recursos de som e iluminação próprios para apresentação teatral, adulto e infantil de dança e de humor. O Teatro 4 de Setembro está integrado ao Clube dos Diários, configurando um verdadeiro complexo para a arte e cultura piauiense. Grandes nomes da cultura estadual e nacional já passaram pelo palco marcante, que tem no projeto Boca da Noite, por exemplo, um show à parte da valorização cultural. Em tempo de pandemia, com tantos desafios, as apresentações tão necessárias para a vida humana seguem com espetáculos online. Afinal, o show não pode parar. Nós estamos nos reinventando, estamos fazendo lives toda terça e toda quarta-feira. Na terça, o nosso projeto Teatro em Sua Casa. Na quarta, o nosso antigo projeto Boca da Noite, que nós estamos levando agora até você. Com certeza, muita gente aqui já participou, já ouviu falar do nosso projeto, porque é um dos mais antigos do Teatro 4 de Setembro. E como a gente está sem previsão no momento de retorno às nossas atividades com o público, esperando os protocolos saírem, torcendo muito para que as coisas melhorem no nosso estado e no nosso país, o espetáculo não pare, e não vai parar. É o brilhante, com as flechas do sol e a luz da lua. Só isso.